E aí pessoal, boa tarde, meu nome é Tony, eu sou o instrutor de salto duplo aqui na Escola Queda Livre. Hoje é domingão, um dia de sol maravilhoso. A minha vítima da hora é a Maria. Olá, e aí, tudo bom? Tudo bem, Maria, e você? Tudo ótimo. De que foi essa ideia de se jogar do avião? Uma loucura, hein? Tudo é uma da hora. Ah, é? É, um grupo de amigos. Foi na sexta-feira, vocês decidiram? Foi na sexta-feira, hein? Um plano jantar. E aí, que bom que você veio, veio ao lugar certo, vamos se jogar do avião. Quem mais que veio com você nessa aventura? Então, estamos eu, elas duas e ele. Espera aí. E aí, tudo bem? E aí amiga, tranquila? Vamos lá, Pacundão? Vamos lá. E aí brother, tranquilo? Você que veio com a Maria aí? Tranquilo, mais ou menos. Eu vim, eu vim com a Duda. Então vamos lá, vamos jogar ela lá em cima. É o seguinte. E aí, Maria? E aí, Maria? Que eu vou olhar pela porta? Muito alto, entendeu? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá, gente. É ok? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri